Eu sou teu fã, eu sou teu fã, eu sou teu fã, eu te assino. Ele te assina, rapaz, não adianta. Para aí, para aí. Fala assim, vamos almoçar junto. Chama ela para almoçar. Fala com ela aí, Meikoni. Ela gostou, ficou feliz. Ela gostou. Foda-se que ela está com alguém. Aí, olha. Aí, Meikoni. Aí, tu é muito linda. Tamo junto, tu é muito linda. Pai, tu é assinante dela? Não, nunca vi no jornal essa garota. Nem na tapinha de que sim. Ela ficou feliz, zika. Ficou feliz. Sem falar que não conhece ela aí, é sacada. Não, não. Assim é só para gerar aquele padrão. Eu conheço ela assim, mano. Sério. O nome dela é... Kenny Jan. Kenny Jan. Kenny Jan. É brincadeira. Fizemos isso com o chat, né mano? O chat conheceu. A resenha. O chat conheceu, a gente... Ah, a gente só queria falar com ela para o chato. Como é que é o nome da construtora?